Música 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 É o seguinte, cadê meu presidente Rafael Faranga? Chega mais Presidente mais bonito do carnaval de São Paulo Ele tá bonito hoje, você viu? É hoje, hoje é seu dia É hoje o dia Você vai cantar muito Hoje, você vai cantar muito Hoje, você vai cantar Muito hoje Música Dois anos depois Música Queria agradecer a Deus pela vida Eu queria ouvir A voz do meu povo O crento não gosta de me dar a mão não Ele é muito frio Mas você tá pegando tipo um casalzinho Estranho esquisito É cara, acontece Já dá uma união estável, cinco anos Olha Eu vou saltar aqui, alô bateria Alô mestre Denis Vem comigo mestre Denis Vem comigo, vem comigo bateria Vamos junto hein Brilha Brilha E aí Meu mavilhão na passarela Da boca tu és a mais bela Tô com vontade de chorar Tô com vontade de chorar Eu vou, sai daqui Vai arrepiar Quando a sirene tocar Não dá pra conter A emoção Como canta bonito esse cara Orgulho do pouco A minha paixão A mocidade é dona tu Meu coração eu quero ouvir E pra você que ama a nossa escola Pra você que ama muito a nossa escola E vai cantar muito agora Eu quero ver tirado o fundo do coração Oculho do povo E aí A minha paixão A mocidade é dona tu Meu coração Essa é pelo meu pai Pelo Ricardinho E por todas as pessoas que nos deixaram Mas estão olhando por nós lá de cima Escola que canta Glória Escola que canta Glória Vamos lá E aí E aí Agora tu és a mais bela, vai lá com o teu viver Vai arrepiar, anda se lembrar, vai lá com você Ocuro do povo, ocuro do povo, a minha paixão É a voz de cada dona do meu coração Ocuro do povo, a minha paixão É a voz de cada dona do meu coração Ocuro do povo, ocuro do povo, a minha paixão Ocuro do povo, ocuro do povo, a minha paixão É a voz de cada dona do meu coração Ocuro do povo, a minha paixão É a voz de cada dona do meu coração Ocuro do povo, a minha paixão 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 Ocuro do povo, a minha paixão